Amigos do programa Momentos de Reflexão Terça-feira, 6 de julho, a igreja hoje celebra a grande Santa Maria Goretti, virgem e mártir Essa Santa Maria Goretti, ainda jovem, foi assassinada de modo brutal por defender a sua dignidade de filha de Deus Nos dias de hoje, há muitas mulheres sendo feridas pelo nosso machismo e outras atitudes criadas entre nós Santa Maria Goretti mostra-nos que a dignidade não se relativiza, não se compra e nem se vende E nós vamos prosseguir no Evangelista Mateus, no capítulo 9, os versículos de 32 a 38 A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos Apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio Quando o demônio foi expulso, o mundo começou a falar As multidões ficaram admiradas e diziam Nunca se viu coisa igual em Israel Os fariseus, porém, diziam É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios Jesus percorria todas as cidades e povoados Ensinando em suas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando todo tipo de doença e enfermidade Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas Como ovelhas que não têm pastor Então disse aos seus discípulos A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da messe Que envie trabalhadores para a sua colheita Irmãos e irmãs No evangelho de hoje Jesus, vendo as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas Como ovelhas que não têm pastor Jesus conheceu de perto O abandono e o sofrimento do povo E do seu tempo A dureza de sua vida E a falta de esperança para o futuro E teve dó daquela gente A ponto de deixar Como ele afirma no seu evangelho E convidar seus discípulos A messe é grande Poucos trabalhadores Pedi ao senhor da messe Para que envie mais trabalhadores E nesse ponto Inclusive a vista da cultura E dos meios econômicos Que enfrentamos E as dificuldades Que precisamos Encontrar em Jesus Soluções E realmente Viver um pouco mais A compaixão entre nós Para que assim Nós possamos De fato Sermos estas pessoas Capazes de Consolar E levar O evangelho Para tantos irmãos E irmãs Nossos A palavra De Cristo Nos traz Vida E salvação Como Aquela Daquele mundo Curado por ele Quem vive Que o evangelho Encontra A verdadeira vida A verdadeira liberdade Jesus Como acabamos de escutar Percorria Todas as cidades E povoados Pregando o evangelho Mostrando O reino dos céus Jesus Tornava E fazia Do seu ensinamento Um gesto Concreto Quando curava Os enfermos Expulsava Os espíritos Maus E libertava Os oprimidos Porque Jesus tinha Compaixão Das pessoas Que sofriam E nós Precisamos De fato No mundo Contemporâneo É viver Justamente Essa realidade Que Jesus Caba De nos ensinar Ao deparar Com as mais Diversas Situações De pecado De sofrimento Daquele povo Jesus Se compadecia E orientava As pessoas Comprometidas Sobretudo Com o seu Projeto De salvação Parece que Nesse ponto Do evangelho Jesus Abre Justamente O conhecimento Das pessoas Para que elas Não só Vivam O conhecimento Da palavra De Deus Mas também Procurava Viver A realidade Social Da sua época Mesmo Diante Das incompreensões Como nós Acabamos De ouvir No evangelho Que os mestres Da lei O classificava Como O chefe Dos demônios Veja Aonde Chega O comportamento Humano Eles Diziam Jesus Expulsa Os demônios Porque ele Está Endemoniado Mas Jesus Não se Incomoda Com esses Títulos Com essas Ameaças Ele Continua A sua Missão De levar A palavra De Deus E Sobretudo Procurar Salvar As pessoas E levá-las Ao conhecimento Da verdade Porque Jesus Como ele mesmo Afirma No outro evangelho Eu vim Para que todos Tenham vida E tenham vida Em abundância E aquele pobre Mudo Não estava Vivendo A vida Conforme Era o Projeto De Deus E foi por isso Que Jesus O libertou E Ele era Tido Como um Endemoniado No entanto Jesus Faz esse Milagre Para mostrar Primeiro A sua Messianidade E depois A sua Humanidade Porque as pessoas No tempo De Jesus Estava Como nós Ouvimos Estavam Cansadas Abatidas Sem esperança E Jesus Nos Veio Ensinar Que Nós Também Precisamos Essas Essas Pessoas Transformadoras Da realidade Que nós Vivemos No dia a dia Mas já vista O que nós Estamos vivendo Nos últimos tempos A humanidade Atingida Pelo Covid A humanidade Atingida Por tantas Dificuldades No dia a dia Precisa de fato É ouvir Um pouco mais Sentir Um pouco mais Essa presença De Jesus Que ele Veio Para que nós Tenhamos vida E ele Não vai cessar Nunca De nos assistir E é por isso Que através Da nossa Oração Dos nossos Gestos de caridade Dos nossos Gestos de perdão De compreensão De viver Em síntese A palavra De Deus É que nós Vamos poder De fato Transformar Esse mundo Tão carente Esse mundo Que como Popularmente Costumamos dizer Deu uma Viravolta Os valores Que o mundo De hoje Apresenta Através da mídia Não é Aqueles valores Reais Que Deus Quer Para que A humanidade Viva Irmãos 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 E nós Através de nossa Oração Vamos sempre Lembrar De nossos Irmãos Enfermos Os nossos Irmãos Atingidos Pelo Covid Tantas Pessoas Que nos Pedem Orações Vamos Prosseguir Orando Pedindo A Deus Que interceda De fato Por essa Humanidade de sofrida, essa humanidade que, por vezes, nós sentimos que não tem mais esperança, não tem mais em quem acreditar. Que Maria, a mãe de Jesus, ela que soube viver em plenitude à vontade de Deus, ela nos ajude a sermos essas pessoas mais dóceis ao projeto de Deus. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.